Olá, neste domingo 22 de outubro, a nova temporada de Me Chama de Bruna chega ao Brasil com exclusividade, com episódios inéditos a cada domingo às 10h45 da noite pelo Fox Premium 1. Me Chama de Bruna é uma série inspirada na vida de Bruna Sufistin. É uma jovem que se transformou na garota de programa mais famosa do Brasil. O Brasil retorna após uma primeira temporada de muito sucesso em todo o país e na América Latina. No início deste mês, o canal Fox Premium reuniu a imprensa e convidados para a apresentação do primeiro episódio da segunda temporada de Me Chama de Bruna no Hotel Royal Tulip. E na sequência, todos participaram do Coquetel e da coletiva de imprensa no Grameliá Nacional, ambos em São Corrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Participaram do evento o diretor de conteúdo da Fox Networks Group Brasil, Zico Góis, os diretores da série Octavio Scopeletti e Pedro Amorim, as atrizes Maitê Proença, Maria Bopp, o ator Gabriel Godoy, entre outros atores da série, membros da produção e do canal Fox Premium. A segunda temporada conta com a atriz Maitê Proença, que vai interpretar Miranda, uma jornalista gay de 45 anos, que é apresentadora de um programa de televisão. E com o ator Gabriel Godoy, que será Marcelo, um dos parceiros de Bruna, que é interpretada pela atriz Maria Bopp. A série brasileira é inspirada na vida da ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. Os novos episódios vão retratar a vida de Bruna, agora com uma carreira independente, com prostituta de luxo. Amor, dor, prazer, excitação. Eu não tenho nada a esconder. Eu faço o que eu quiser. Eu quero ser famosa. Então não se esqueça, neste domingo, 22 de outubro, às 10h45 da noite, estreia a segunda temporada de Me Chama de Bruna. E cada episódio poderá ser revisto logo após a sua estreia na TV, através do acesso premium do app da Fox, onde já se encontra a primeira temporada inteira. Imperdível, hein?